Essa rua vem quando se derrubar, ô Bolsonaro, vai te esperar. A mulherada vai se derrubar, ô Bolsonaro, vai te esperar. A mulherada vai se derrubar, ô Bolsonaro. A mulherada vai se derrubar, ô Bolsonaro, vai te esperar. Vem, vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Vem, vem pra rua, vem contra o fascista, vem. Seu fascistinha, a mulherada vai botar você na linha com o Bolsonaro. A mulherada vai botar você na linha com o Bolsonaro. E aí E aí E aí